Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar a arrumação aqui no orquidário gente, estou retirando alguns vasos da passagem aqui, principalmente do centro do orquidário está toda essa parte aqui, esse espaço que eu estou conseguindo andar agora estava cheio de vasos e eu tinha que me abaixar toda vez que eu tinha que entrar no orquidário, para quem conhece o orquidário aqui de casa Sr. Paulo, a Marina, Marina veio aqui em casa, Marina conheceu, também teve que se abaixar para entrar no orquidário e gente, não aguentava mais aquilo, resolvi dar um jeito, e o que eu fiz? Vou mostrar para vocês, vou mostrar algumas florações quero começar o vídeo aqui com essa Laelia Anseps, estamos na época de floração de Laelias gente, planta Catleia Mexicana, coisa mais linda do mundo, tem um rosa bem bonito, labelinho amarelo cultivada na madeirinha de IP, olha esse enraizamento, ela floresce bastante aqui no orquidário plantinha que gosta de bastante luminosidade, gente, essa Catleia, ela fica ali, ali onde estão os toquinhos eu só coloquei ela aqui para gravar e para mostrar a floração para vocês mas os toquinhos, eu estou cultivando eles todos ali, na lateral do orquidário e aqui no centro, eu coloquei os vasos de cerâmica, conforme eu já fiz um vídeo mostrando para vocês aqui na parte de baixo do orquidário, gente, eu deixo as minhas amarilhas, as minhas espatoglotes que também são orquídeas, né, as espatoglotes plicatas, olha que linda, gente abrindo, está uma tolceira de espatoglotes, ali tem o amarilhas aberta, bem bonita também e o mais legal, gente, de toda essa arrumação que eu quero mostrar aqui nesse vídeo bem curtinho da tarde, para atualizar para vocês, é o seguinte gente, fiquei super feliz, olha, eu tenho muita coisa para mostrar aí eu fico me enrolando no vídeo, gente, olha que brotação mais linda do meu Tirsiflorum, olha que coisa mais linda e vai florir de novo, gente, olha lá, acho, saindo ali do bulbo dele floriu esses dias, fiz vídeo para vocês e aqui, gente, eu quero mostrar isso aqui, eu não terminei de arrumar, tá bom eu ainda estou arrumando, eu dei uma pausa, porque eu vou almoçar agora então eu vou dar uma pausa para gravar esse vídeo e mostrar para vocês, deixar de ideia de como eu fiz aqui como eu coloquei aquele monte de vasos gente, olha como eu estou livre, estou me sentindo afrozen olha aqui, eu posso andar no meu orquidário sem esbarrar em nenhum vaso todo esse corredor aqui, eu consegui de espaço olha que maravilha, gente, é muito ruim a gente ficar apertado entre as plantas algumas daquelas, daqueles vasos que eu mostrei para vocês lá que estavam todos lá na frente, eu coloquei para cá gente, primeiro aqui, eu coloquei os meus catacétons, tá? no pilar do orquidário, vou mostrar para vocês como eu fiz para fixar os vasos aqui, tá bom coloquei os catacétons que estavam nesse local aqui, então, aqui ficou uma pequena coleção de catacétons, né? e aqui, gente, coloquei alguns vasos de catleias que estavam lá no corredor nessa lateral e aqui também então elas ficaram bem inclinadinhas os vasos, né? para a água drenar bastante e eu aproveitei todo esse espaço da lateral que eu não uso para andar é claro, né, gente? e desafoguei lá na frente deixei o corredor para que eu possa passar eu quero mostrar aqui para vocês deixa eu achar um vaso bem fácil para que eu consiga mostrar uma inscrita querida me pediu esses dias como você coloca os vasinhos no pilar gente, eu uso preguinho não tem segredo nenhum, tá? vou tirar uma aqui para vocês verem eu só coloco o preguinho ali o vaso, ele tem um fundo um furo, né, lá no fundo e eu uso para encaixar aqui, ó no furo do fundo eu encaixei o vaso dou uma inclinadinha no vaso ele fica super fixo e ele fica assim tenho as falenópsis também, gente lá no outro orquidário que são fixas dessa mesma maneira gente, estou super cansada maior trabalheira olha aqui, vou mostrar para vocês olha a quantidade de pendurador de vaso que estava atrapalhando a minha passagem eu já retirei vou guardar, é claro, né porque vou usar se eu precisar, eu posso usar aqui ficaram as vandas desse lado de cá ficaram as vandas mas eu não vou mudar elas porque aqui eu já preparei muita umidade ambiente para elas, né então aqui eu não vou mexer mas aqui, gente fiquei livre, leve e solta quero mostrar gente, a minha angra eco vocês que pedalem para a Neuza Neuza, você está assistindo esse vídeo fala um oi aí para mim porque ela falou que ela estava com dificuldade com uma dela e se eu tinha replantado e se tinha dado certo gente, eu fiz o replante da angra eco que veio lá do Santa Clara ela demorou bastante para desenvolver Neuza, quero falar para você que depois que eu coloquei o rimitsu olha aqui a ponteira você também comprou o rimitsu você já me falou que comprou e ela está começando a enraizar bem olha que legal lá dentro também tem bastante raiz tem vídeo de replante dessa angra eco em vaso aqui no canal quem quiser ver é só me pedir deixa aí no comentário Elisa, eu quero ver esse replante e eu deixo o link para você então Neuza está atualizado ela está bem minha amiga olha que bonita que ela está começando a enraizar demorou um pouquinho sim porque ela sente além do transporte ela sente a mudança de ambiente então algumas orquídeas elas florescem enraizam rapidamente já outras demoram sim mais um pouquinho paciência gente quero passar aqui de novo porque eu deixei de mostrar um arranjo bem bonito olha lá gente coloquei os meus vasos de suculentas ali na parte de baixo do lado de fora do orquidário também aproveitei aqui os pregos os martelos a arrumação e pendurei ali eu gostei bastante achei que ficou bem bonito e aqui gente as minhas denfals aquele arranjo bem bonito também foi replante junto que fizemos aqui no canal olha que arranjo bonito que ficou e gente pasmem que já vai florir olha lá a haste floral coloquei várias denfals aqui na madeira quero que vocês vejam também essa alegria de brotação olha que coisa mais linda cheinha de brotos nas laterais gente bastante sol para denfal não usem substrato em denfal se possível tem bastante vídeo aqui também no canal sobre denfal gente outra floração que está acontecendo aqui que vocês não vão acreditar olha aqui minha denfal na telha passei para esse local também já aproveitei a arrumação porque ela estava com pouca luz então eu coloquei ela bem na frente do orquidário para ela receber mais luz para ela florir na telha gente também tem vídeo ensinando você replantar denfal na telha gente meu dendróbio agregato vocês acreditam que ele vai florir novamente olha aqui ele já floriu acho que uns dois meses atrás tem uma haste aqui que já está aberta quero mostrar para vocês olha gente coisinha mais linda essa coloração desse dendróbio agregato lindo né e está com mais hastes lá do outro lado essa planta é maravilhosa gente é o meu xodó aqui no orquidário e aqui são as vandas né eu costumo dizer que é o meu pequeno vandário está bem legal gente vou almoçar agora vou terminar minha arrumação aqui gente a tardezinha eu vou votar porque eu estou esperando o Francisco porque a gente gosta de ir junto o Francisco está trabalhando agora é domingo gente mas ele trabalha até no domingo tá bom e eu vou esperar ele chegar para a gente ir junto dar uma voltinha também de carro com a Júlia votar e vir embora para casa descansar eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da tarde deixo sempre o meu carinho meu afeto a cada um de vocês espero todos vocês à noite ter uma surpresa maravilhosa vocês vão amar tchau gente até mais tarde